E Vamos lá dar o primeiro banho do Isaac Vamos Vamos Isaac Coloquei Pronto Deixa eu virar pro outro lado Maria, licença Mamãe, eu posso Eu posso dar o banho com a mamãe Bora Isaac Bora, meu amor Vamos primeiro banho com a mamãe Maria Não gostou não Eita, que bem gostoso do Isaac É o banho gostoso, meu amor Vamos logo, vamos passar os sabonetes É rápido, viu Lá não, avó é rápido É logo a cabeça Pelo que eu saiba, é logo a cabeça Aí vai dar banho de raro, meu menino É logo a cabeça e o rostinho Pra depois ser o resto Vamos Espera aí, Maria, Maria Tira a mão, Maria Tira a mão, Maria Tá vendo? Tira a mão, Maria Não pode Oxi, fica com pena de você E pronto Tá gostando do banho Não pode, Maria Porque ele é recém-nascido Tá gostando Com e para, Agron Planet Imagina esse o direito Com e para Eu tô colocando Com e para Com e düşünce Com e para Com e para Toma expansão Aqui é a energia, né? Tá perto. A Maria tá na frente da filmagem. Você vira aí, né? É. Eu tô querendo dar um banhinho. Gostosinho, banhinho gostosinho. Pou a roupa da Maria também. Eita, Maria, não vai tomar banho não, é? Como? Ela quer tomar banho. Bora, Maria, tomar banho. Como é, Gatinho? Toma, irmão. Dá banho nela. Vai, Maria, tomar banho. Vai tomar banho aonde? Você vai tomar banho aonde? Vai tomar banho aonde? Vai tomar banho aonde? Vai tomar banho aonde? É banho aonde? Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu não queria... Eu não queria nada bem noitado. Eu queria tudo. Eu quero uma boa aqui dentro, meu amor. Espera tudo. Vamos... Vamos... Mas não tem o seu aqui. Não tem o seu aqui. Não, não, não. Então, ele vai ficar aqui. Eu tenho aqui.